Música Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer doce de gelatinas com ananás. Para fazer esta supermesa, vou usar os seguintes ingredientes. 1 pacote de gelatina tutti-frutti para meio litro. 1 pacote de gelatina de ananás para meio litro. 1 lata de ananás em calda com 825 gramas. 400 ml de natas para bater. 4 colheres de sopa de açúcar em pó. Escorra a calda de ananás e meça. Num tacho, leve ao lume a calda de ananás e quando começar a ferver, apague o lume. Coloque a gelatina em pó dentro de uma tigela. Junte a calda de ananás e mexa muito bem. Junte a água fria o necessário para perfazer 1 litro de gelatina. Depois de tudo bem misturado, leve ao frigorífico até solidificar. Leve ao lume 250 ml de água e deixe ferver. Numa tigela, coloque a gelatina tutti-frutti. Junte a água a ferver e misture muito bem. E deixe arrefecer. Reserve 3 rodelas de ananás. E corte as restantes em pedacinhos. Bata as natas durante 1 minuto até ganharem volume. Aos poucos, junte o açúcar em pó e bata até ficar chantilly. Junte ao chantilly, a gelatina tutti-frutti já fria e a envolva muito bem. Corta a gelatina de ananás em cubos. Numa taça, coloque o creme do chantilly. Por cima, espalhe o ananás cortado em pedacinhos e os cubos de gelatina de ananás. E envolva. Leve ao frigorífico até solidificar. Depois da sobremesa fria e riginha, decore com as rodelas de ananás. E está pronto a servir! Espero que gostem desta receita. Bom apetite! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti